Na sua propaganda, o governador Jax Wagner diz que construiu cinco novos hospitais para a Bahia. Veja! E cinco novos hospitais da capital e no interior. Não é verdade! Não é verdade! A verdade é que o governador da propaganda inaugurou três hospitais construídos em gestões passadas, como os hospitais de Irecê, Juazeiro e Santo Antônio de Jesus. Alguns levaram 20 anos em obras. Os outros dois, o Hospital do Subúrbio e o Hospital da Criança, em Feira, sequer foram entregues. E o pior, o número de leitos na Bahia caiu.